Então, como é o seu nome? Gabriel 1, muito bem. Vai ser rebaixado para 3, se ficar conversando no início da aula, viu? Ah, vamos lá. Tá, então, na aula de hoje, a gente vai avançar e vamos começar a falar sobre tipos de dados estruturados. E mais especificamente hoje, a gente vai falar de um tipo de dado estruturado, quer dizer, é um tipo porque o tipo é chamado de matriz. E um caso especial de matriz é o vetor. Então, a gente chama geralmente o assunto de vetores e matrizes. É o que a gente vai falar hoje. Certo? É o assunto da aula. Então, no começo do curso, a gente aprendeu a trabalhar com tipos de dados simples. Certo? Os tipos de dados simples, eles são atômicos. E daqui a pouco vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer por atômico. A ideia de atômico é que você não subdivide eles em fatias menores. Certo? Ele é uma coisa só. Certo? E os tipos de dados que a gente vai começar a trabalhar hoje, que são estruturados, eles são coleções agrupadas de dados. Certo? Então, a gente vai começar agora a agrupar coisas. Por que isso? Porque a gente vai ver que a maioria dos problemas que a gente vai tratar em computação, a gente precisa tratar com grupos de dados e não só com valores isolados. Certo? Então, para trabalhar, o próprio problema do mercante que vocês estão vendo agora, ele tem coisas que vocês poderiam resolver com vetores. E eu vou deixar, se vocês quiserem, uma vez que vocês assistiram a aula de hoje, usar vetores, se vocês quiserem. Mas eu recomendo que vocês tentem manter a linha que vocês estão, ao menos, para não inventar moda. Certo? Bom, mas... Mas, se vocês quiserem, vocês podem. Certo? Os tipos de dados estruturados, eles são organizados em dois grupos. Os homogêneos, tá? Onde todos os dados, eles vão ser obrigatoriamente no mesmo tipo. E os heterogêneos, onde os tipos de dados que compõem o grupo, eles são diferentes. Então, os simples, como eu falei para vocês, são aqueles que a gente já viu em sala de aula, né? O char, o short, o int, que são valores atômicos, certo? Float, double, esses são os chamados tipos de dados simples. Para os tipos homogêneos, o C, ele conta com os vetores e as matrizes. Isso aí é uma unanimidade em linguagem de programação. Então, praticamente, pelo menos todas as que eu conheço, lidam com dados homogêneos na forma de vetores e matrizes. Certo? As strings em C são um caso especial de vetor. Então, na verdade, de uma certa maneira, vocês já estavam trabalhando com um tipo de vetor, não é? Sem ter sido apresentados formalmente a ele. Mas a string é um vetor. É um vetor de caracteres, como a gente vai ver. Certo? Os tipos heterogêneos, certo? E aí, eu coloquei o potencialmente, porque no C, a gente vai ver, como também isso é muito comum nas linguagens de programação, a gente tem os registros, ou os recordes, que são, ou estruturas. Na verdade, no C, talvez fosse mais adequado chamar de estruturas, porque é struct. Mas tudo bem. Isso é genericamente chamado de registro. Um registro é um tipo de dado que é potencialmente heterogêneo. Quando eu digo potencialmente, que é o seguinte, ele te dá a possibilidade de você criar coleções heterogêneas. Ah, mas e se eu botar tudo do mesmo tipo? Tudo bem, pode também. Entendeu? Não é necessariamente heterogêneo. Certo? Bom. Então, vetores e matrizes, que é o que a gente vai tratar na aula de hoje. Para falar a verdade, hoje, a gente vai focar mais em vetores. Certo? Então, um vetor, ele é uma coleção agrupada, um vetor ou uma matriz. As duas coisas. Esse conceito vale para as duas coisas. Ele vai ser uma coleção agrupada e homogênea de dados. Então, como eu já falei, homogênea quer dizer que todos os membros têm que ser do mesmo tipo. O que eu chamo de agrupada? Agrupada significa que a gente vai ter só um identificador. Certo? Então, eu tenho N elementos, mas eu não tenho um identificador para cada um. Eu vou ter um identificador só. Certo? E, para eu poder ter acesso a elementos individuais, eu vou usar uma coisa chamada índice. Que é uma das coisas que a gente vai introduzir hoje. Então, eu tenho, na verdade, um grupo. Todo mundo tem o mesmo nome, vamos dizer assim. Então, para eu poder apontar para cada um separadamente, eu tenho que usar um índice. Certo? Uma característica tanto dos vetores quanto das matrizes é que eles ocupam posições consecutivas da memória. Então, esta coleção vai ser armazenada em um bloco contínuo. Ele não vai ser espalhado em partes da memória diferentes. Certo? E isso tem algumas consequências, como a gente vai aprender mais para frente. O vetor é um caso específico de matriz, que tem só uma dimensão. Certo? A gente não precisa entrar em muitos detalhes. Agora, quando eu entrar em matrizes, eu vou explicar mais o conceito de dimensão. Mas a ideia, basicamente, é que cada dimensão vai definir uma direção que você pode ir e vai ter um índice a mais associado. No caso do vetor, ele tem só uma dimensão. E, por isso, ele sempre vai usar um único índice. Só tem um índice associado a ele. Como é que eu declaro um vetor? Certo? Eu declaro o vetor do mesmo jeito que vocês viram a declaração de outras variáveis. Certo? Só que tem um a mais. Que, na verdade, vocês vão associar muito com a ideia de string. Certo? Nesse a mais, é o seguinte. Vocês podem observar aqui que eu tenho tipo. O que é o tipo? O tipo é o tipo de todos os elementos que compõem o vetor. Porque eu falei que ele é homogêneo. Todos são de um tipo só. Então, o tipo fica ali na frente. E aí, eu coloco as declarações. Do mesmo jeito que eu coloco a declaração de variável. Só que tem um a mais. Além do nome da variável, que, no caso, aqui vai ser o nome do meu vetor. Certo? Eu vou colocar entre colchetes o tamanho. Aí, você diz, do mesmo jeito que eu fazia em C, ou em string, do mesmo jeito. Como eu falei para vocês, uma string é um caso específico de vetor. Certo? E eu posso botar um igual e uma inicialização. Certo? O tamanho é o tamanho máximo do vetor. Certo? Quer dizer que você só pode usar até aquele tamanho e você não pode passar daquilo. Ok? Mas, obviamente, como a gente vai ver, às vezes, eu tenho programas que eu não sei exatamente quantos elementos eu quero. Mas eu sei o máximo. Certo? Então, eu declaro o vetor no tamanho máximo e eu posso usar uma parte dos elementos que estão ali dentro. Certo? Bom, a inicialização pode ser feita da seguinte maneira. Você coloca entre chaves, certo? Entre chaves, os valores separados por vírgula. Obviamente, o tipo de dados do valor tem que ser o mesmo tipo do vetor. Então, se o seu vetor é um vetor de inteiros, cada valor que vai estar ali separado vai ser um número inteiro. Certo? Se é um vetor de chave, tem que ser um chave. E assim por diante. Certo? Então, você pode fazer essa inicialização logo na hora que você declara. Então, vamos agora ver na prática o que é que significa isso. Certo? O que é que significa declarar um vetor em C? E como é que a gente utiliza esse vetor? Certo? Então, vamos criar um arquivo aqui. C. 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 Na verdade, eu vou gravar por cima desse aqui. Então, como bom, como provavelmente eu vou imprimir coisas na tela, eu já vou botar o include stdio. Certo? Bom, além disso, a gente vai fazer o nosso famoso main e eu vou declarar um vetor. Certo? Então, por exemplo, suponha que eu quero declarar um vetor inteiro de cinco posições. então, eu faço o int. Vamos chamar de vetor mesmo na falta de alguma coisa mais criativa, né? E aqui a gente pode colocar valores. Certo? Então, vamos colocar uma lista de valores. Doze. Oh! Vê valores. Aqui eu posso colocar o tamanho do vetor. Certo? Então, vamos dizer que esse vetor tem cinco posições. Ok? Bom, então, o que vai acontecer quando eu faço um int vetor igual a 5? Quando eu faço essa instrução aqui. Acontece o seguinte. Acontece o seguinte. Bom, agora que eu aprendi a usar esse treco aqui, ó. Ah! Vocês gostaram, né? Bom, vamos lá. A gente vai agora... Ah! Putz! Espera aí. É... O que ele vai fazer? Ele vai chegar na memória do computador e vai alocar cinco espaços. Certo? E para esses cinco espaços ele vai dar o nome de vetor. Que foi o nome que eu dei aqui. Certo? Bom. Cada um desses caretinhas aqui, então, como eu falei para vocês, assim, todo mundo tem o mesmo nome. Certo? Vetor. Então, cada um deles vai receber um índice. Sempre, sempre, começando com zero. Então, esse aí tem o índice zero, esse tem o índice um, dois, três e quatro. Essa é uma das coisas que causa muita confusão em C. Certo? É... Ele tem uma razão para começar por zero, que vocês vão aprender mais para frente. Existe uma razão. Então, não é que o cara acordou uma manhã e disse, ah, é tão bonito começar por zero. Então, vamos começar por zero. Não é bem isso. Ele começa por zero. Mas, isso para programadores iniciantes causa alguma confusão. Porque a tendência de quem programa novo é que, como você declarou tamanho 5, né? Quando você faz a repetição ou quando faz qualquer coisa, você vai até a posição 5. E a posição 5 não existe. Certo? Porque são 5, mas começando de zero você só vai até 4. Certo? Entenderam? Bom. E aí, se eu tenho essas posições aqui, como é que eu faço para acessar uma posição dessa individualmente? Por exemplo, eu quero colocar alguma coisa na posição zero do vetor. Certo? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui e estou achando isso divertido. Vamos lá. Vetor, eu faço aqui e copio para lá. Na posição zero, por exemplo, está certo? Recebe. Então, vejam que agora eu tenho que colocar o nome e a posição do vetor. Certo? Então, o vetor na posição zero recebe, aí vamos colocar um número. 12, por exemplo. Certo? Bom. Então, o que aconteceu aqui? na posição... Espera aí, vamos copiar e colar. Não, é porque isso aqui depois fica registrado nos slides lá, quando vocês forem estudar. Não, eu tinha que clicar, espera aí. No AB. Então, eu coloquei isso aqui. O que aconteceu aí? Nessa posição zero do vetor, é colocado o número 2. Certo? Ok? O que tem nas outras posições do vetor? Tá? Lixo. Lembrem-se sempre disso, tá, gente? Todo vetor, quando não é inicializado, ele tem lixo. Tem gente que acha que tem zero aqui. Não, não tem zero. Tá? Tem lixo. Eu não sei o que é. Certo? Bom, eu posso, se eu quiser, então, continuar essa mesma estratégia, dizendo, por exemplo, vetor, eu tenho que ir na ordem, eu tenho que colocar o zero depois de um? Não. Eu posso botar vetor na posição 3, por exemplo, recebe 27. Certo? Então, você vai ver que aqui vai acontecer o quê? Na posição 3 do vetor, quando a gente colocar isso, né? Sabe uma coisa que falta nesse negócio aqui que eu gostaria? É eu poder copiar um slide para o outro, porque aí eu ia fazendo slides progressivos na mão, né? Seria bem legal. Bom, mas tudo bem. Então, quando eu digo vetor 3 é igual a 27, o que acontece? Na posição 27, agora, eu coloquei, ou, na posição 3, perdão, eu coloquei o número 27. Certo? Bom, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu posso, cada variável dessa indexada, ela pode ser usada exatamente da mesma maneira que se eu uso uma variável comum. Por exemplo, eu posso ler uma variável dessa pelo teclado? Posso, tá? Então, eu posso fazer um scanf dela. Ok? É claro que eu tenho que ler individualmente, né? Eu tenho que fazer assim, por exemplo, suponha que eu quero ler, vamos botar uma mensagem aqui, para na hora que eu rodar o programa, aparecer alguma coisa. Digite um valor. Por exemplo, scanf, percentual b. Tem que usar o i comercial do mesmo jeito que vocês usavam nas variáveis comuns, tá? Não tem diferença. Vamos supor que eu quero ler um valor para colocar na posição 1. Vetor na posição 1. Certo? Vetor na posição 1. Então, ele vai fazer a leitura de um valor e colocar ele na posição 1. Se você quiser ver o que você digitou, por exemplo, vamos colocar printf. Você digitou. Não é legal esse programa? Ele mostra o que você digitou. Você está emocionado, né? É. Bom, é... Aí eu boto aqui, vetor na posição 1. Vocês não conseguem imaginar a emoção que eu senti quando eu aprendi a usar vetores. É muito legal isso. É muito legal. Bom, vamos compilar. Vocês são sem coração. Vocês olham para mim com essa cara de... tanto faz. Não é? Oi? Eu não retornei ao zero. Muito bem, Finti. 45. Aí ele... Você digitou 45. Ele só deu aquela mensagenzinha porque eu não dei o return. Zero. Menos dois pontos na prova. Ó. Quero lembrar a vocês que para o teste que acontecerá na terça-feira, vocês podem trazer o cartão de referência. Certo? Vocês podem trazer se vocês quiserem o cartão de referência. Tanto que vocês vão perceber que não é tão importante. Porque o conjunto de coisas que vocês vão usar não é tão grande. O mais importante é a lógica de programação. Muito importante. Obviamente, vocês não podem trazer outras consultas. Só o cartão de referência. e não pode pegar emprestado do colega. Então, ah, eu não trouxe o meu. Não trouxe o seu. Certo? Não é problema meu. Não vai poder pegar emprestado. Certo? Ok? Então, todos tragam seus cartões de referência para o nosso teste. Certo? Bom, então, não, eu geralmente peço para você escrever em C e pronto. quer dizer, se você quiser para você mesmo desenhar antes e tal, tranquilo, mas eu geralmente peço em C. Tá? Bom, é... Vamos lá. Então, o que aconteceu aqui? Eu digitei o valor 45, certo? Pelo teclado. Então, quando eu fiz esses KF aqui, ó, eu coloquei esses KF aqui. Aham! Vou apertar o AB. Vocês ficam esquecendo de apertar o AB. Então, na hora que eu fiz isso aqui, o que aconteceu, né? Eu digitei pelo teclado. Eita! Ficou tudo verde. Ó, que legal! Eu não sabia que tinha isso. Não é legal? É muito legal isso. Rapaz! É, muito legal. Gostei. Bom, mas agora... Pfff! Pera aí. Agora pega esse. Ah lá, vamos lá. É... O que aconteceu? Quando ele pediu aqui o vetor, né? Neste momento do scan F, certo? Eu, então, digitei pelo teclado o valor 45, certo? E este valor 45 foi inserido aonde? Na posição 1 do vetor, certo? Então, isso aqui se apagou, certo? Oi! É uma pergunta boa. O que gasta mais espaço? Olha, na verdade... Me lembra aí teu nome. Estevam. Eu sou... Na aula passada eu estava lembrando. Eu ainda vou decorar teu nome. Estevam. É... Para você entender a resposta para essa pergunta, você talvez tivesse que entender melhor sobre compilação, certo? Quando acontece a compilação? O que acontece é o seguinte. No final das contas, os dois vão ocupar a mesma coisa, certo? Eu vou explicar por quê. Agora, isso é uma característica da linguagem C, certo? Isso pode variar de uma linguagem para outra, porque a maneira como as linguagens lidam com variáveis varia, certo? Então, isso pode não ser igual ou não é igual para todas as linguagens. Mas no C funciona da seguinte maneira. Quando você compila o programa, o nome das variáveis desaparece, certo? Não há mais nome de variável. Se você tentar pegar um programa compilado em C, fazer uma engenharia reversa para achar o nome das variáveis, você não vai achar, porque não tem mais nome de variável. Desaparece. Por que desaparece? Porque nome de variável é para meros mortais, certo? Máquinas não precisam de nomes, certo? Então, no momento da compilação, cada nome de variável é transformado num endereço de memória, certo? Automaticamente. Então, quando você atribui um valor para uma variável, na verdade, ele atribui um valor para um endereço de memória, tá? E aí, o que acontece? Quando você está usando vetores, vai acontecer a mesma coisa, só que ele vai ter que usar na compilação um mecanismo um pouco mais sofisticado, porque tem esse índicezinho que você está dizendo aí. Mas na hora que compilar, não vai fazer muita diferença, vai ser um endereço de memória. Entendeu? Então, do ponto de vista de espaço, é a mesma coisa. Na verdade, o vetor, ele vai servir muito mais porque você pode, como a gente vai ver, generalizar as operações. A grande vantagem do vetor que a gente vai ver agora, é justamente que eu consigo fazer coisas generalizáveis que eu não consigo fazer com variáveis individuais. Certo? Então, eu acho que essa sua pergunta foi a introdução para o que eu vou mostrar justamente agora. o quê? Foi combinado, foi acertado aí. Bom, o que eu vou mostrar agora? Eu até agora fiquei mexendo com valores individuais. A gente mexeu com esse, com aquele. Só que vetores, eles podem ser de qualquer tamanho. Você pode ter, por exemplo, o vetor de 500 posições. Está óbvio que eu não vou ficar ler a posição zero, ler a posição... Eu não vou fazer 500 instruções. Não é isso? 500 instruções. Então, o que eu quero agora é o seguinte. Vamos voltar ao problema do meu vetor. Certo? Será que se eu der um copy e paste ele vai? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Se eu pegar esse negócio aqui e der copy, deixa eu ver se ele cola. Cola. Ah! Legal! Ele cola. Só que eu não quero tudo. Eu só quero isso. Tudo bem. Gostei, cara. Será que ele copia... Será que ele copia os desenhos? Como ele copiaria os desenhos? Alguém pode me dar uma ideia? Não tem ferramenta de seleção, né? Não tem. Bom. Ah! Se eu der control copy... Espera aí. Control V... Não, não vai. Aqui. Não, vai não. Vai não. Demais, demais, demais. Bom. Eu vou pegar isso aqui agora e salvar aqui e eu tenho o meu vetor. Certo? Eu vou apagar esses caras aqui porque agora eu quero fazer o seguinte. Certo? vocês estão vendo aqui... Espera aí. Esse aqui eu vou deixar comentado porque daqui a pouco a gente vai pegar ele de volta. Então, vocês estão vendo aqui que eu digitei que tem assim. Digite um valor vetor na posição 1. Certo? Certo? Muito bem. Suponha que eu quisesse ler as cinco posições de um vetor. Certo? As cinco posições de um vetor. João. Não é, João? Como é que eu faria para ler as cinco posições de um vetor? É. De um jeito prático. Muito bem. A gente pode usar a repetição. É isso aí. Se vocês se lembram da minha aula de repetição, eu disse para vocês que a repetição ela é uma generalização. Certo? Como eu vou usar a repetição nisso aí? Então, você teria que pensar pensar no que, qual é o padrão que se repete. Certo? Então, eu vou fazer um exercício aqui. Se eu fosse fazer no braço sem a repetição, eu faria o seguinte. no braço. No braço. Zero, um, dois, três, quatro. Não é isso? Isso não seria no braço. Tá? Então, eu não usei repetição aqui. Muito bem. Agora, vamos lembrar os passos para eu identificar alguma coisa que tem que usar repetição. Eu tenho que transformar isso num pattern. Certo? Ora, bola. Nesse pattern aqui, vamos pegar esse cara aqui e vamos jogar lá no meu quadro que eu posso riscar em cima dele. Rapaz, agora que eu aprendi a usar esse negócio aqui, não vai ter fim para o que eu vou fazer. Vamos botar de preto. Ah, aprendi a mudar de cana. Bom, vamos lá. Então, muito bem. O que eu quero fazer agora? Espera aí. Deixa eu dar um enter aqui para separar cada bloco desse. bom. Vamos lá agora. Então, aqui eu tenho um bloco potencial que se repete várias vezes. Está vendo? Certo? Bom. É, o printf é igualzinho. Né? Em todos eles. Concorda? Então, no meu pattern, bastaria eu repetir esse printf, não tem problema. O scanf, ele tem um pedaço que é igual e uma única coisa que muda. Que é esse índice interno aqui. Certo? Esse índice interno aqui. Então, João, como é que eu resolvo esse índice? muito bem. Eu posso colocar uma variável aqui. Certo? Então, essa variável, ela pode alterar o valor. E aí, se você pegar aquele programinha que a gente já fez na sala, que eu conto de 1 a 5, certo? Vou contando de 1 a 5, certo? Você vai lembrar que eu usava uma técnica relativa, não é? Então, por exemplo, se eu poderia começar a variável índice com 0 e dizer na rodada seguinte que o índice é índice mais 1. A questão é óbvia, é o seguinte, ah, mas eu posso colocar uma variável ali dentro do colchete ao invés de colocar um número? É claro que pode. e na verdade só faz sentido dessa maneira, colocando uma variável ali dentro, senão seria uma trabalheira. Imagine um vetor de mil posições, quer dizer, usando isso, então, quer dizer, eu posso fazer essa generalização. Então, isso significa que eu posso pegar esse meu, ah, eu posso pegar esse meu camaradinho aqui e fazer o seguinte, de todos esses caras aqui, eu vou isolar um que é o mais genérico, eu vou isolar um deles, né? Então, esse é o núcleo que vai se repetir, ok? Eu vou pegar esse núcleo que vai se repetir agora e eu vou dizer, esse careta aqui, esse carinha aqui, é o, você está vendo que isso tudo vai se repetir, a única coisa que vai mudar é isso aqui, opa, é isso aqui, esse careta aqui vai ter uma variável de índice, certo? E aí, eu posso repetir todo o resto, certo? Então, esse programa aqui, agora, certo? Eu vou salvar com outro nome aqui, e, então, eu posso apagar todos esses caras aqui, e, colocar uma variável aqui, índice, por exemplo, você que está do lado de Henrique, que está conversando enquanto eu falo, como é teu nome? Gabriel, eu acho que quem quer se esconder de mim diz que se chama Gabriel, porque são tantos que eu não vou saber mais reconhecer, Gabriel 2, é 2? Hã? Gabriel Pavão? Por que Pavão? Hã? Eu estava com o quê? Ah, o Moicano Rosa? No dia da matrícula? Bom, Gabriel Moicano, é... eu tenho uma variável índice ali. Como é que eu faço para fazer essa variável índice variar? Então, eu posso declarar aqui int, índice, igual a zero. É isso. E aí? bota um do. Do. Coloca índice mais mais. Por que eu preciso disso? Hã? Porque eu tenho que pegar o valor anterior e somar mais um. Certo? E aí? E aí? while. Ah, bom. Índice o quê? Menor que 5? Ou menor ou igual a 5? Tempo. Menor que 5? 5? 5? É menor ou igual? É menor ou igual? É menor ou igual? Ó, nesses casos, eu incentivo vocês a fazer o teste mesmo. é claro que você pode fazer o programa rodar para ver se funciona. Certo? Você pode fazer, ah, deixa o programa rodar e ver se funciona. Mas fazer teste de mesa ajuda você a prestar atenção em como você está construindo o negócio para não continuar cometendo erros. Certo? se eu fizer um teste de mesa disso aqui, vamos fazer um teste de mesa disso aqui. Como é que faz teste de mesa? Tu? Como é teu nome mesmo? Tales? Eu lembrava que era um filósofo e eu estava aqui varrendo para ver qual era. Tales? Ainda bem que eu não falei porque eu ia falar Pitágoras, mas tudo bem. Tales? Como é que eu faço um teste de mesa? Índice? E o que mais? Só para índice? Eu só ponho índice? Não tem uma variável vetor aqui? Eu posso colocar a variável vetor se eu quiser, tá? E aí, é por conta, vocês podem ou desenhar uma variante do vetor em cada linha, certo? Ou botar só um se você tiver preguiça e ir completando aqui. Certo? Lembrando que aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Oh! Eu botei mais aqui, hein? Só o Henrique que reparou. Foi o Henrique? Não. O resto, você não devia ter falado para ver até onde ia esse negócio. bom, posição 5 não existe. Ih, bagunçou tudo, né? Arruma. bom, aí, vamos lá. Começou. Índice é igual a 0. Índice 0. Muito bem. Certo? Digite um valor. Aí, pede, se você quiser, você bota um terminalzinho aqui e tal, né? Aí, digite um valor. Aí, o cara começou digitando 32. Certo? Isso vai entrar onde? Invetor na posição? Hã? Acorda! Invetor em que posição? 0. Vai entrar o 32. Certo? Tu que está atrás do Gabriel Falador. Você, como é teu nome? Renato? Renato? Eu nunca fiz pergunta para você, né, Renato? Já? Renato, você acha que ele vai funcionar direitinho ou vai estourar? Você acha que vai estourar? Vamos lá. Qual é a próxima coisa que vai acontecer agora? Vai somar 1. Então, o índice vai virar 1 agora, não é isso? Quando ele faz esse índice mais, mais, ele vira 1. Não é assim? E aí? Índice é menor que 5? 1 é menor que 5, não é? Tem gente que pediu tempo para pensar aí, não é? Tá bom, vamos lá. Aí ele vai rodar e vai pedir outro valor. Aí eu boto 14, por exemplo. 14 vai entrar na posição 1, certo? Aí ele vira 3. 3 não. Depois do 1 é? É? Vamos lá. 2. Aí roda. 2 é menor que 5? É. Rodou. vetor na posição 2. 17. 17 vem para cá. 3. 3. 3 é menor que 5? É. Gira. Lê vetor na posição 3. Aí o cara bota 25. 25. Aí, índice mais, mais. 4. 4 é menor que 5? É. Girou. Lê vetor na posição 4. 60 e 5. 60 e 5. Índice mais, mais. 5. 5 é menor que 5? Não. Não. Aí ele sai. Então ele vai funcionar direito. Por que o teste de mesa é muito importante? O que vai acontecer se você passar da última posição? Vamos ver quem é que sabe me dizer. Tu. Como é teu nome? Gustavo. O que acontece se você passar da última posição, Gustavo? Muito bem. Ele vai para um espaço de memória que não está alocado. E daí? Capota. Certo? Às vezes pode dar segmentation fault. Às vezes não. Às vezes o bicho trava mesmo. Tá? Depende de onde... É que assim, ele vai num lugar de memória que não está alocado para ele e lá pode ter qualquer coisa e daí ele vai botar lá um número. Certo? E o que que acontece? Sabe? Acontece. Você sabe que... Você pode fazer esse teste. Faça um programa de computador que vá pegando endereços aleatórios da memória do seu computador e saia colocando números. Então você vê o que que acontece. Certo? Bom. Bom, vamos lá. Então. Então o programa vai funcionar. 12, 17, 26, 9, 15. Ok. Só que eu não estou satisfeito só em ler os valores. Eu vou fazer alguma coisa com eles. Eu quero imprimir os valores ao contrário. Certo? Então. Eu tenho que lembrar seu nome. Não é possível. Não é possível. não é possível. Não. Luiz? Não. Não é possível. Não é possível. peraí. Eu já lembro até o nome de Hermes. Não é, Hermes? Como é o nome dele? José Ernesto. José Ernesto. Eu tenho que lembrar das novelas mexicanas. Porque todo mundo tem dois nomes. José Ernesto. Como é que eu imprimo esses números ao contrário? Muito bem. Muito bem. Eu tenho que lembrar seu nome. Eu vou te fazer perguntas todas as aulas para lembrar seu nome. Certo? Você concorda com isso? Bom. Então, vamos lá. Como é que é? Vai. Sugere aí. um while. Vamos usar o próprio índice? Não tem cinco, né? E aí, o que a gente faz? Índice é igual a quatro. Ele está com cinco. você não estava prestando atenção. É. Henrique go to. Eu poderia fazer um índice menos menos? Poderia, mas francamente, gente, não faz essas coisas, tá? Vai que você deduziu errado, era um outro número, aí o problema não funciona. Bota o índice igual a quatro e acabou, pô. Certo? Bom. Bom. Então, e aí? while índice maior que zero? Maior ou igual a zero? Maior ou igual a zero? E aí? vou aproveitar a sprint F. Hã? No lugar do um, coloco o índice. Vamos botar invertido aqui. e vamos colocar um enter aqui no final de cada coisa. Certo? Oi? Eu acho que eu vou cometer um assassinato coletivo. Um aluno homocídio. Bom. Já entendeu. Você estava na proteção de tela quando ele falou, quando ele perguntou a mesma coisa. Mas alguém vai perguntar se não precisa atribuir? deixa eu ver o que que eu jogo. Um HD? Não, porque senão eu vou perder meu HD. Deixa eu jogar uma fonte. Fonte a gente arranca. Diz, né? É. E aí? Terminou aqui? Decremento o índice. Menos, menos. Vai funcionar? Oi? Mais um que não estava prestando atenção. Meu Deus! A minha aula é um fracasso. A minha aula é um fracasso. Eu vou me aposentar e vou para casa. Já vi que fica todo mundo na proteção de tela, né? Hoje é o dia de perguntar as coisas que eu já falei. Não, o problema não é você fazer essa pergunta. O problema é que eu já fiz um comentário exatamente sobre isso. É! É! Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Mas eu, esse caso, não foi uma dúvida. Foi não estar prestando atenção. Porque eu falei exatamente isso. O que eu falei é o seguinte. Eu poderia colocar um índice menos menos? Poderia. Mas, mas, não está errado. Não é problema nenhum. Agora, é mais seguro botar um índice igual a 4? É, porque assim, vai que você calculou errado, que você pensou errado, não sei o que. A probabilidade de dar um erro por consequência de outro, de um negócio errado, é maior. Então, eu prefiro fazer assim, que fica mais seguro. Certo? Mas pode. Mais alguém vai perguntar alguma coisa que eu já falei? não. Bom, então, funciona isso aí? Vamos lá. Vamos ver se a gente confia em José Ernesto. funcionou! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Então, nós conseguimos inverter uma lista de números. Certo? Bom, suponha que eu quero fazer o seguinte. É, eu quero eu quero trocar, agora preenção que agora eu vou complicar um negócio. Não vou complicar um pouquinho, né? Eu quero trocar. Antes de eu fazer um avanço aqui, deixa eu perguntar o seguinte. Tem alguma questão da última lista que encrencou? Da lista de repetição? Tem alguma que encrencou? Tem? Hã? Hã? o mercante, né? É, o mercante. Resolve. Hã? Deu uma sequizeira? Ó, é... Tá, então vamos lá. Vamos supor que eu quero agora fazer o seguinte. eu quero ler uma lista de números e trocar o primeiro número pelo maior valor da lista. Conseguiram entender? eu quero ler uma lista de números e trocar o primeiro número pelo maior não, pelo menor. Vamos botar o menor. Pelo menor valor da lista. Certo? Pula, esse é fácil? Então, Estevão, já que você achou fácil... Vamos lá. O que vocês vão fazer? Ah, eu posso escrever assim, ó. Vocês vão ler um vetor de 100, né? É. Eu gosto dessas ideias. Eu acho que eu vou pedir para você fazer na prova uma coisa com 100 e fazer o teste de mesa. Viu? Viu? Bom, cinco números e trocar o primeiro número pelo menor certo? Pelo menor da lista pelo menor da lista. Ao final o novo vetor deve ser impresso. Certo? Eu vou ler cinco números vou pegar quem é o menor e vou trocar o primeiro com o menor. Certo? E no final eu vou imprimir a lista. tá? Então, vamos lá. Suponham que eu quero vamos chamar isso aqui de primeiro menor. Então, eu quero agora fazer o seguinte. Eu posso aproveitar essa parte da leitura aqui, não posso? Posso. E eu posso aproveitar essa parte da impressão também. Certo? Só que eu vou reimprimir ele em ordem. Certo? Então, para eu reimprimir ele em ordem como é que eu faço? Hã? aqui seria menor que 5 e o índice mais mais. Se eu quiser eu posso usar um for como foi sugerido pelo João. Não é isso? O for é mais usual nesse caso. então eu posso fazer um for índice. Eu boto igual a zero aqui, geralmente. Índice menor que 5 índice mais mais. Eu posso fazer isso? E aí eu tiro isso aqui que eu não preciso mais e eu tiro isso aqui. Bom, o for ele tem duas vantagens e é por isso que eu recomendo ele quando for aplicável. Quando for aplicável eu recomendo o for pelo seguinte. A vantagem número 1 é que a estrutura fica mais enxuta. A vantagem não é enxuta em termos de compilação. Quando compilar provavelmente o resultado no final vai ser o mesmo. Mas para a leitura do programa ele fica mais enxuta. Segunda vantagem é que quando você se acostuma a usar o for você já sabe como vai ser aquela condição ali do meio. Por exemplo, eu sempre sei eu já me acostumei eu sei que quando se trata de vetor aquela condição tem que ser sempre menor do que o tamanho do vetor. Eu sei que é sempre assim eu já me acostumei. É prática. Então isso é bom porque você evita cometer erros comuns como por exemplo ultrapassar o limite do vetor. Depois se você quiser você faz o teste de mesa para comprovar o que eu estou falando. Novamente na hora de imprimir eu posso usar o mesmo for certo? E aí eu não preciso desse índice mais mais certo? Vamos melhorar esse programa? Vamos colocar uma constante aqui? Como é que eu faço? o define ele vem aqui ó gente lembram disso? O define ele vem aqui define o que? vamos chamar de tamanho 5 lembrando que não tem ponto e vírgula então eu posso usar tamanho aqui eu posso usar tamanho aqui eu posso usar tamanho aqui a grande vantagem disso aqui é que se eu quiser pegar o programa e mudar para tamanho 20 eu só mudo lá em cima 20 e todo o programa vai funcionar para 20 certo? Bom agora eu quero inverter eu quero pegar eu quero detectar quem é o menor como é que eu faço isso? eu tenho que testar todos como é que eu sei quem é o menor? Viviane como é que eu sei que é o menor? pode chutar está valendo tudo a pergunta inteira é o seguinte eu já li o vetor eu estou com o vetor todo lá beleza? e o desafio do problema é pegar o menor que tiver no vetor e substituir o primeiro pelo menor trocar né? trocar o primeiro pelo menor eu disse substituir ou trocar? eu falei substituir mas eu não quero substituir eu quero trocar eu vou mudar aqui e trocar o primeiro não eu falei trocar Estevão Estevão ele falou que era muito fácil e nem entendeu a questão bom Viviane voltando então veja eu estou com o vetor na memória ali beleza agora eu quero achar quem é o menor e trocar o primeiro com o menor certo? e na sua solução bem amadora é a solução correta certo? você compare aí com todos quem? como a comparação sempre tem duas tem duas partes não é isso? vamos vamos desenhar aqui vamos desenhar aqui peraí 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 vamos botar uma lista de números aqui certo? ok? bom aí você diz eu tenho que comparar com todos mas quem eu vou comparar com todos? Heitor não é isso? eu pego os dois primeiros e dizem a compara é isso? certo mas eu vou trocar o 15 pelo 27 por quê? mas pra que que tu vai trocar ele? não, não mas aí peraí aí você tem que tomar cuidado porque você está fazendo uma coisa diferente do que eu pedi eu só pedi pra trocar o menor se você fizer isso o menor aí é o 3 você já tirou já botou o 27 no lugar do 1 mas o 27 já tem que parar no lugar do 3 na hora que você tirar ele daí já vai dar você já vai ter dificuldade de fazer o que eu pedi não, não, é isso você já está querendo ordenar o vetor peraí Heitor calma lá eu só quero trocar o menor pelo primeiro Oi muito bem eu tenho que lembrar seu nome mas não lembro como é seu nome? Rodrigo muito bem, Rodrigo muito bem eu posso criar uma variável certo? que guarda, por exemplo, o primeiro certo? então como é que eu chamaria essa variável? primeiro menor eu não vou nem perguntar quem foi que falou primeiro eu não vou nem perguntar certo? bom e aí esse cara ele pode ter o valor da posição 0 que nesse caso vai ser o 27 certo? e aí então eu começaria fazendo assim menor eu posso declarar aqui mesmo se eu quiser menor é igual a vetor na posição 0 muito bem e aí? tá eu comparo com o vetor da posição 1 certo? muito bem vocês entenderam o que ele falou? não eu começo, por exemplo eu pego aquele 27 e comparo com o cara que está na posição 1 quem é o cara que está na posição 1? é o 15 aí eu pergunto ele é maior do que o cara que está lá? se for maior eu troco não, eu não troco não eu substituo ele porque eu não vou trocar pelo seguinte eu só quero trocar o 3 pelo 27 eu não quero sair mexendo o vetor inteiro então ele é menor aí o 15 vai substituir o 27 no fim quer dizer no fundo essa variável menor ela vai guardar o menor carinha certo? diga aí muito bem muito bem muito bem vocês entenderam o que o Henrique falou? você pensou na frente certo? então vamos deixar vamos fazer o problema e vamos deixar eles chegarem no problema que eles vão entender o que você comentou quando a gente chegar no problema eles vão entender certo? vamos fazer desse jeito como a gente está fazendo aqui então vamos vamos guardar o menor aqui guardei o menor beleza e aí o Rodrigo sugeriu o seguinte for a gente pode usar o mesmo índice? pode, né? índice igual eu começo de que posição? 1 eu não preciso começar do 0 porque o 0 eu já tenho índice vai até que posição? tamanho índice mais, mais muito bem aí aqui dentro o que eu vou colocar? if vamos lá bora, bora, bora bota a mente para trabalhar if se menor for maior menor for maior não é legal, né? bom se menor for maior do que vetor índice ó, ó eu usando o índice aí, tá legal esse negócio? vetor na posição índice né? porque o índice vai andando então a primeira vez ele vai ser vetor na posição 1 na segunda vez vetor na posição 2 na terceira vez vetor na posição 3 tá? esse é um exercício que o cara que tiver de coragem de entender leva pra praia impresso ou pra o parque do Taquarau né? vai na Taquarau senta à beira da lagoa e fica olhando esse negócio detidamente porque isso aqui na verdade ele é ele vai ser substituído por um valor diga Rodrigo você percebeu o mesmo problema que o Henrique que eu acho que a maioria não percebeu então você vai guardar aí e a gente vai seguir certo? você tá certo vamos lá vamos guardar se uma menor for maior do que o vetor menor é igual a vetor índice é isso que eu disse? é isso? eu não preciso nem dessa chave aqui né? bom o que que vai acontecer ao final dessa repetição? o que que acontece ao final dessa repetição? hã? ele vai saber que o menor de todos é o 3 é o número 3 certo? certo? então o problema diz bom agora que eu sei que o menor é o número 3 eu teria que trocar com o primeiro certo? só que tem um problema eu tenho que colocar o primeiro em algum lugar aonde eu vou colocar o primeiro? eu sei eu sei qual é o valor mas eu não sei onde está eu posso ter uma outra variável que guarda o índice Gabriel é Gabriel ou não? Guilherme Guilherme eu posso ter uma outra variável que guarda o índice muito bem vocês entenderam o que o Guilherme fizeriam? não é Guilherme? ele está se disfarçando né? João Guilherme mais um na novela mexicana é isso? João Guilherme Juan é Juan Guilherme Guilherme é muito bem eu posso guardar um índice mas isso ainda tem desdobramento certo? ainda tem desdobramento vamos lá solução proposta para o João Guilherme tá? neste mesmo índice eu posso declarar quem? índice menor é assim? eu inicializo com quanto índice menor? hã? com zero? com zero por quê? porque por enquanto é este que eu estou guardando em menor não é isso? tudo bem? e agora? agora? agora eu tenho que fazer o quê? não é no if é aqui a chave e aí? o que eu faço aqui? João Guilherme que começou a questão vamos lá termina índice menor índice menor é igual a índice muito bem aí agora pronto agora eu já sei onde está o menor concorda comigo que eu sei onde está o menor? e agora? agora eu troco trocar vocês estão aprendendo a fazer troca não é isso? índice auxiliar recebe qualquer uma das duas por exemplo vetor na posição zero certo? e aí? diz como é teu nome primeiro? Hugo fala Hugo usar um break como é que eu vou saber que eu alcancei o menor? não tem como eu saber que ele é o menor até chegar no final do vetor você entendeu? porque o vetor o menor pode ser o último e eu não tenho como saber isso entendeu? bom e aí? tem muita gente na proteção de tela nessa sala né? vamos lá deixa eu chamar alguém deixa eu ver André que não fez os exercícios que devia vamos lá André o que que eu faço agora? vetor zero que é o primeiro né? igual ao que? vetor índice menor porque eu guardei o índice de quem é o menor certo? e o que mais? vetor índice menor é igual ao ciliar você tem razão você tem razão você tem razão Henrique vocês entenderam o que ele falou? o menor na verdade já tem um valor menor né? é mesmo eu não tinha pensado nisso eu não preciso auxiliar o menor já é o auxiliar muito bem eu concordo gostei gostei então na verdade a gente pra gente melhorar isso a gente teria que fazer o que? esse cara aqui não é isso? ele pode receber o vetor zero é isso? ele pode receber o vetor zero porque o valor dele já está guardado na variável menor é isso e esse cara aqui recebe menor bom, gostei é isso aí uma prática que vocês têm que começar a fazer uma prática que vocês têm que começar a fazer é terminou o programa aí você fica com aquela sensação de que não foi a melhor solução aí você terminou beleza rodou ótimo agora você devia voltar pro seu programa e olhar será que eu consigo fazer melhor? vai ser o caso desse dá pra fazer melhor ainda certo? mas vamos rodar primeiro primeiro a gente vai rodar certo? vamos lá vamos pegar os números do desenho quem é que é bom em decorar números? 27, 15, 3, 5, 83 vamos lá 27 tem gente sabotando aí aí o 3 foi trocado pelo 27 obrigado bom acabou o bagunceiro é o Gabriel é o Gabriel bagunceiro o Gabriel é ele e você é o que? é o Guilherme então o bagunceiro é o Guilherme que eu já identifiquei bom agora que nós sabemos que funcionou eu vou dizer pra vocês o seguinte olhem este programa olhem este programa tem duas melhorias que eu posso fazer nele tem duas certo? tem duas melhorias que eu posso fazer nele olhem só este centro do programa e me digam uma melhoria que eu posso fazer nele não sabe o Guilherme né? tá certo um Guilherme e dois breaks né? aí vai ficar muito bom né? Henrique Guilherme vamos lá pode não tem problema essa disciplina é oferecida todo semestre entendeu? não tem problema nenhum vamos lá vamos lá o que que eu posso melhorar? olha aí desafio agora eu posso melhorar este programa eu posso melhorar você sabe que tem gente em computação que precisa só isso? é que esse problema é simples mas tem uns problemas mais complicados que o cara fica ali eu posso melhorar eu posso eu posso por exemplo mais pra frente a gente vai ver o problema da ordenação certo? que na história da computação tem um cara que fez um negócio melhor e um outro não eu consigo fazer mais rápido eu consigo fazer mais rápido ainda e aí vai mas esse aí dá pra gente melhorar o que que a gente consegue melhorar mesmo? eu pensei que alguém ia deduzir isso de cara eu já tava achando que alguém ia dizer assim ah professor pera aí mas tem quem é? João qual dos dois João o João de vermelho João de vermelho exatamente vocês entenderam? muito bom não, ele terminou ele disse que não precisa usar o menor por que não precisa usar o menor? muito bem André eu vou lhe perseguir até você fazer toda a lista André André você entendeu o que ele falou? entendeu? então vamos lá já que você entendeu é isso mesmo olhem esse programa gente eu não preciso ter duas variáveis se eu estou guardando o índice do menor a variável menor ela é dispensável aí na hora de trocar eu vou precisar de auxiliar muito bem foi uma boa dedução vou precisar mas é só uma vez no final enquanto que aqui é várias vezes enquanto o programa está rodando se fosse mil valores ia fazer diferença certo? bom então vamos fazer uma nova versão desse programa uma nova versão então eu vou matar o menor matei se eu matei o menor vou para a cadeia se eu matei o que eu tenho que fazer agora? menor não existe mais não é isso? vetor índice menor não é menor? não é vetor índice menor? não é para ficar aplaudindo de lá não olha ah e você não foi ali para ver se colava aí olhou não não colou é o melhor ficar na minha é bom índice menor e aí aqui eu vou apagar e aí isso aqui eu posso apagar né esse menor não precisa certo? e pronto quer dizer eu comparo sempre o cara que está com índice agora a gente vai ter que mexer nisso aqui agora vai precisar da auxiliar não eu não tenho mais menor vamos auxiliar também não precisa ser tomão de vaca assim dá para dá para dar uma é aí aqui vai ser o que? aquela construção que a gente fez antes certo? auxiliar e aí vai ser é vetor aí agora a gente vai ter que colocar esse cara aqui para cima então vetor zero vai ser vetor índice menor e vetor índice menor vai ser auxiliar será que roda? vamos ver agora quem é o Master of the Masters da memória quem lembra os números? 27 peraí 5 rapaz vocês são bons vocês são bons de memória gostei gostei funcionou? funcionou funcionou agora agora pode ficar melhor eeeh o João não vale mais que o João já deu a contribuição eu quero um outro agora pode ficar melhor agora eu quero ver eita danel Guilherme você está quase perdoado da sua da sua subversão subversivo fica incitando os alunos a bagunça vamos lá por quê? como? ah é né eu não sei como mas eu sei que dá tá você vai fazer isso na prova também eu não sei como faz mas eu sei que dá para fazer professor eu sei que dá você me dá pelo menos meio ponto que eu sei ah diga Hugo fala Hugo ah está aparecendo loja não estou só olhando não vou comprar nada ah vamos lá Thales é Thales Thales muito bem Thales agora vocês entendem porque que ele fez grandes descobertas na matemática muito bem Thales enquanto eu pergunto estou perguntando eu já posso comparar já posso comparar entendeu eu não preciso perguntar tudo para depois comparar então vamos lá Thales 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 vamos lá então a história é a seguinte esse índice menor vem para cima certo esse índice menor vem para cima ok e aí se o índice menor vem para cima o que que eu faço onde é que eu faço a pergunta Thales você que propôs vai lá matei o for aqui vou jogar para para cima agora para onde é que eu coloco onde é que eu coloco a comparação aqui pode ser vai até o fim cara você propôs sustenta aí seu argumento vai lá e aí Thales aí está bom não vai está bom aí funciona vai acontecer só uma coisa que é a primeira vez ele vai comparar ele com ele mesmo mas tudo bem né porque a primeira vez o índice é zero e o índice menor é zero aí ele compara o zero com o zero mas tudo bem vai ser uma rodada inútil só tá e aí depois ele vai ficar guardando menor não é isso quer dizer aí eu não preciso dessa repetição extra certo de novo sem bagunçar sem bagunçar os números 27 muito bem no final do semestre eu vou perguntar vai ter uma questão na prova a última prova qual era os números é bom funcionou certo bom então muito bem isso é interessante porque vocês agora na medida que os problemas vão ficando mais complexos vocês vão descobrir que há sempre uma forma melhor há sempre não né há sempre é um exagero mas você pode procurar uma forma melhor de resolver os problemas tá certo e este vai ser um assunto muito importante quando a gente falar de ordenação porque eu vou mostrar pra vocês que há trusilhões de algoritmos de ordenação aliás um exercício que eu já recomendo pra casa além da lista que eu vou publicar é eu quero que vocês pensem em como ordenar esses números tá a minha sugestão é você tomar como ponto de partida esse algoritmo aqui certo eu não diria nem essa última versão tá essa última versão eu comparo enquanto eu leio no algoritmo de ordenação isso não tem tanta vantagem tá então pega a versão anterior que eu leio primeiro tudo e depois pego o menor e pense como generalizar isso pra ordenar todo mundo tá botar todo mundo em ordem crescente tá esse é um exercício que vocês podem fazer em casa entenderam? beleza? hã? bom aí é um assunto que quando eu falar de ordenação não é tão simples explicar não tá porque aí eu vou ter que mostrar pra vocês algumas noções rudimentares do que a gente chama complexidade tá e aí a gente vai ter que entender como é porque é o seguinte o que vai determinar a eficiência de um algoritmo é quantos eu comparo com quantos certo? a pior forma é comparar todo mundo com todo mundo certo? hã? isso é o brutal force certo? brutal force eu vou comparar todo mundo com todo mundo mas tem formas muito mais eficientes de fazer isso só que não é tão simples de saber como é elas funcionam tem assuntos que vocês ainda não aprenderam que vocês vão ter que aprender pra aprender usar tá certo? tem que ver qual é o algoritmo que ele usa e também tem um problema que é o seguinte não existe o melhor existe o melhor em algumas condições então tem algoritmos que são melhores pras condições A melhor pra condição B entendeu? nem sempre um é melhor pra tudo ok? bom beleza? então lembrando a vocês mais uma vez pra quem chegou depois na terça-feira terça-feira teremos um teste se alguém não veio hoje por favor avisem certo? terça-feira teremos um teste com uma questão sobre até repetição vetores não entra eu vou publicar uma lista de vetores mas não vai entrar na prova vocês podem começar a fazer mas não vai entrar certo? e eu vou tentar publicar até amanhã ou na pior das hipóteses sábado mas até amanhã eu publico uma lista com exercícios estilo prova ok? tá então então já aí Obrigado.